Fala meus queridos, minhas queridas, eu sou o Vini Lake, músico, colaborador aqui na loja VKings, produtor musical aqui no estúdio VKings, e hoje eu vou estar trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Guitarra boa e barata existe? Então gente, hoje eu estou aqui com essa guitarra Tajima TG530. Eu trouxe ela aqui hoje porque ela me chamou muita atenção na sonoridade dela, tá? É uma guitarra que tem braço em maple, escala em maple, ela tem cinco chaves de controle, um controle de volume e dois controles de tonalidade, beleza? Ela tem três captadores single coil, e gente, o maple ele traz essa característica de um som mais instalado, né? Também é de muito fácil tocabilidade o maple, é uma tocabilidade gostosa, fácil movimentação pelo braço, e isso, isso é o que eu gosto no maple, né? Essa fácil tocabilidade, essa coisa gostosa de tocar, né? Você se sente confortável tocando na guitarra. E é uma coisa que essa guitarra tem, por isso que eu trouxe ela aqui, porque é uma guitarra custo-benefício, hoje ela está custando menos de mil reais aqui na loja, tá? E é muito boa, é uma guitarra muito boa, então pode-se dizer que sim, existe sim uma guitarra boa e barata aí pra você adquirir. Eu vou estar fazendo um som pra você ouvir um pouco dessa sonoridade, tá? Mudando de chave aqui, na chave do meio agora. Agora vou usar aqui a chave do braço, tá? Então, gente, fica a dica aí dessa guitarra muito legal, tá? Tajima TG530. Uma guitarra muito boa, vale a pena você adquirir aí, custo-benefício. Então, essa guitarra está disponível na nossa loja física, e também está disponível no nosso site, www.vkings.com.br. Eu vou deixar mais informações aqui embaixo, se você curtiu, não esquece de deixar o seu like, de deixar seu comentário, de se inscrever no canal, tá? Porque isso ajuda muito a gente. E deixe as suas dúvidas aqui embaixo, os interesses, coisas que você quer ver aqui nesse canal, que a gente vai trazer esses vídeos pra vocês, tá? Valeu! 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 Vamos lá.